Essa é uma discussão que tem rolado, inclusive, lá no avançado, o Fernando colocou essa questão. Dentro do edifício do pensamento, na visão aristotélica, que é que eu optei, se a gente falar assim, a gente abraçou Maquilurra, mas antes de abraçar Maquilurra, a gente abraçou Aristóteles, para pensar o edifício do pensamento. Então, o edifício do pensamento é o seguinte, se fosse platônico, Platão acreditava que existia, além da capacidade humana, ideias no mundo lá em cima, em que quando a gente ia pensando, a gente se aproximava dessas ideias, aquele conceito de que existia deuses que criaram as ideias, ideias perfeitas e tal, e você se aproximava daquelas ideias. Então, para um platônico, sim, existe algo em cima da filosofia que domina. A religião também pensa assim, são os dogmas religiosos. Então, assim, a filosofia está atrelada a esses dogmas que você vai trabalhar. Então, para este modelo de pensamento platônico, que aí você tem várias correntes políticas que trabalham nessa direção, e religioso, em que você tem os dogmas, você tem algo em cima do edifício. Como eu sou aristotélico, não acredito nisso, acredito que a gente vai construindo as coisas a partir da capacidade humana, Então, a gente vai trabalhar com a filosofia. Na filosofia, seguindo a linha daquela filósofa Ayn Rand, ela diz que existem níveis de debate filosóficos que são pré-requisitos uns para os outros. Se você faz uma escolha, por exemplo, Platão ou Aristóteles, você vai descer por uma escada ou por outra. Então, tem um andar em cima, que é o que ela chama de metafísica, pegando Aristóteles, aonde se discute quem somos. O quem somos é metafísico, do ponto de vista aristotélico, porque se você for discutir metafísica, você vai ter muita gente dizendo que metafísica é viagem à maionese. Mas, pegando Aristóteles, a ideia da metafísica é aonde nós discutimos a questão do quem somos. Então, a primeira pergunta fundamental da encruzilhada é quem somos. Dependendo da resposta que você dá para quem somos, somos uma espécie que não tem uma missão na Terra, vai para um lado. Somos uma espécie que tem missão, vai para outro. Então, a partir dali você vai dividindo. Então, essa resposta do quem somos é a fundamental. É o pré-requisito de tudo. Então, no edifício do pensamento, para mim, não tem nada acima. E, dentro da cobertura, nós temos algumas questões que são definitivas. A primeira, vamos supor, cobertura total é a metafísica e quem somos. Quem somos? Somos uma tecnoespécie e é isso que o McLuhan coloca. E é por isso que é tão importante e tão profunda a mudança que ele propõe. Porque o debate do McLuhan sobe para o último andar da filosofia e, no último andar da filosofia, na cobertura. O que ele está dizendo? Quem somos está mal respondido. Somos uma tecnoespécie. Essa tecnoespécie, aí vai. Quando muda a mídia, muda a sociedade. Isso também está lá em cima. Uma tecnoespécie muda a mídia. E nós vamos agregar. E, quando aumenta a população, faz revoluções civilizacionais. Tudo isso está lá na cobertura. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de entender o digital. Porque, quanto mais alto é o edifício do pensamento, paliano, mais profundo emocionalmente a gente está trabalhando. Porque mais arraigado está no processo. Porque a filosofia vai se consolidando na plataforma baixa das emoções. Ali as pessoas, às vezes, não têm acesso. Porque aquilo ali está consolidado. Não, é assim que funciona. É assim que é. A Terra é plana. Tudo gira em torno da Terra. Não é o Sol. Nós viemos de Adão e Eva. Não é um processo evolutivo. Aí, você diz, não, não é nada disso. O que é isso? Peraí, como é que é? E aí, então, você tem dificuldade de entender. Então, é essa que é a história. No grupo, no módulo avançado, nós estamos discutindo a macrocrise de paradigmas. Porque aí eu falo e explico mais em detalhes isso aí. Bom, é isso aí. O que vocês dizem? O que vocês dizem?